A construção de 5.400 metros quadrados de pavimentação a paralelepípedos na principal rua da colônia, a obra iniciada na semana passada, é o início de uma série de investimentos da Prefeitura de Eunápolis previstos para o povoado, que totalizam R$ 2,5 milhões. A pavimentação contempla 600 metros da rua Agostinho da Platina, principal via da localidade, onde estão localizados diversos estabelecimentos comerciais e dá acesso a outras regiões da zona rural, como o Ponto Bahia. A implantação do calçamento teve início na semana passada com o serviço de terraplanagem e agora os operários já instalam os meios-fios. O calçamento deve ser iniciado em duas semanas. A obra, que tem custo estimado em R$ 300 mil, está prevista para ser concluída em 60 dias, de acordo com as informações do secretário de infraestrutura, o engenheiro José Carlos Cruz, que justifica a pavimentação em paralelepípedo. Nós escolhemos paralelo, por quê? Porque aqui é um distrito e fica mais fácil a manutenção. Algum problema é só retirar e colocar, reassentar o paralelo que resolve a solução. As duas outras obras a serem realizadas na localidade são nas áreas de educação e saúde. Já foi feita a licitação da construção de uma creche, uma creche do mesmo padrão que nós estamos fazendo em Onap. Além dessa creche também, nós estaremos encaminhando semana que vem para o setor de licitação a construção da unidade básica de saúde, que é a unidade básica de saúde aqui do povoado de Colônia. Hoje é uma casa alugada. O anseio da população era a creche, em primeiro lugar, porque tem muitas mães de família que saem daqui para trabalhar na cidade e muitas das vezes nem ganham salário e tem que pagar outras pessoas para poder estar tomando conta dos seus filhos. E vir na creche elas vão ter, vai ter onde deixar os filhos, vai ter bem cuidado com educação, tomado banho, então elas não vão ter aquela preocupação de não ter onde deixar. O fato da gente não ter mais tanta poeira dentro de casa, né? E os buracos também vai aliviar bastante no transporte, né? Eu acho que vai ter até uma melhoria quanto a ônibus, porque aqui não tem, pode estar vindo correio, algumas coisas que faltam aqui ainda, né? A gente sofre muito com a poeira aqui, horrível. Quando chove aqui, fica uma lama, fica horrível. Difícil de passar, de andar. Radar 64, no rastro da notícia.